Você já fez um piercing escondido da sua mãe Eu duvido agora você fazer uma tatuagem Vou fazer Tá arrependida, eu acho que eu não vou fazer E eu tô muito nervosa Não me expulsa de casa, mãe Não me expulsa de casa Ah não, eu vou desistir Não, não tá bom Seja fada Fudeu, caralho Mãe Olha minha testa Pera, antes de eu mostrar a reação da minha mãe Vou abrir aqui a resso Vou até minha playlist de músicas offline E colocar essa música Ah, antes que eu me esqueça A resso está com uma super novidade Em que todos podem ter uma assinatura de resso prêmio grátis Durante 3 meses É só baixar a resso e seguir passo a passo Que nem eu tô mostrando aí pra vocês Coragem de tatuar O símbolo da besta na sua testa Não é da besta não, mãe Você sai do seu corpo tatuagem, cara Aconteceu Você faz o que você quiser Que eu dá também? Tá Nossa, esse criança que tá doida Que eu morro aqui Dá também Faz o que você quiser, meu filho Aconteceu Melhor mãe E aí E aí Obrigado.